Hora de falar de política. Comigo no estúdio, Cláudia Carvalho. E parece que tem mais bomba por aí. Cláudia, boa noite. Boa noite, Aldo. Boa noite a você que acompanha o Tambaú Notícias. Nós continuamos a falar sobre os vazamentos de áudios e vídeos da Operação Calvário. Hoje surgiu mais uma conversa entre o ex-chefe da Cruz Vermelha Gaúcha, Daniel Gomes, e o então governador Ricardo Coutinho. Nessa conversa, Daniel insinua que teria acesso ao ex-presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Antônio Carlos Amorim, que, por sua vez, poderia falar com a filha do ministro Luiz Fux a respeito de uma ação que seria votada no Tribunal Superior Eleitoral. Daniel também diz que Gilberto Carneiro, ex-procurador do Estado, poderia intermediar um contato com o ministro Luiz Roberto Barroso. Essa ação a qual Daniel se refere no TSE era a aiz de fiscal que terminou rejeitada no TSE. Na conversa, eles não falam de valores. Daniel transparece que poderia ajudar Ricardo a ser absolvido. E ainda sobre vazamento, mais um vídeo da ex-secretária Livânia Farias veio a público e nele ela fala sobre a chegada de propina no hangar do Estado, inclusive com a escolta de um oficial da PM. Ele conversava com o dono da empresa, da Brinco Mobil era seu Valdemar, ele negociava o percentual de quanto era, como também com a Graf 7, a editora moderna que já foi agora depois de 2016, 2017, e essa do Rio de Janeiro. Então, ele negociava o percentual, ele pegava o dinheiro, teve ocasião de voos que ele fazia, trazia voos fretados com dinheiro. Em 2012, houve um voo que veio do Rio de Janeiro, ele foi pegar um milhão de reais no Rio de Janeiro, que era da Cruz Vermelha, para as eleições de 2012. O dinheiro veio do Rio de Janeiro, que quem caminhou foi Daniel da Cruz Vermelha. Em 2014, ocorreu uma outra viagem em que ele chegou também novamente lá para o hangar do Estado. Coronel Chaves estava lá, junto com o Bernardo, e aí vinha mais de um milhão nesse valor, e esse dinheiro foi levado à casa de Bernardo. E esse dinheiro, ele foi gasto na campanha de 2014. Essa pessoa a que Livânia faz referência, que foi buscar o dinheiro, que trouxe o dinheiro, seria o ex-secretário executivo de turismo, Ivan Buriti. Segundo Livânia, a escolta do dinheiro seria feita pelo Coronel Chaves, que é Fernando Chaves, ex-chefe da Casa Militar, que morreu em um acidente automobilístico em 2014. E para concluir, o Tribunal de Justiça decidiu enviar para a quinta vara criminal uma ação contra o prefeito de Alhandra, Renato Mendes, e outros réus da Operação Pão e Circo. O TJ seguiu o entendimento do STF de que o foro especial, ele se refere apenas a atos cometidos no exercício do mandato. Essa acusação contra Renato, ela é de 2012, quando ele chegou a ser preso. O prefeito de Alhandra responde por associação criminosa e fraudes em eventos festivos, principalmente, contratação de bandas de forró nos anos de 2009, 2010 e 2011. Como está a nossa política, ou como estão os nossos políticos, Cláudio? É tanta operação, Aldo, que fica difícil até a gente guardar o nome de tudo, né? Fica, fica, fica assim. Os pais devem...